Quero ver no seu rosto E não vai parar A minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Em certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Fazer feita pra nós dois Nem que seja dessa vez E nunca mais Só não quero Deixar nada Pra depois Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Esta noite Vai ser feita Só não quero Deixar nada Pra depois Você vai ter que ser minha Esta noite Quero ouvir vocês Você vai ter que ser minha Deixar nada Pra depois Só não quero Deixar nada Pra depois Eu só não quero Deixar nada Pra depois Deixar nada Deixar nada Para depois Deixar nada